Música Papa, acabei de vir do rio agora, papa Eu não consegui pescar nada, o rio não foi bom hoje pra nós Temos que se virar no que nós temos pra comer Meu Paulinho, tá bonzinho aí? Tá quietinho? Não vem uma peda-altice, eu não vou deixar a pala aqui E eu vou lá ver o meu Paulinho, papa Eu não quero meu filho Não, o que você é um papa? O que você fez com o Paulinho? Você tá aqui no banheiro? Não tá Papa, o Paulinho tá aqui, sei que ela não sumiu Sei que ela não arrosou voos pra abandonar nós Paulinho, cadê você? Cadê você, Paulinho? Você não tá aqui na churrasqueira? Não tá Papa, o Paulinho, eu não tô agora, o coração lá na mão Cadê você? Não, eu não acredito Papa, será que ele está aqui? Não pode ser, sei que ele está aqui Papa, não Paulinho, o que você tá fazendo aí, meu filho? Não, não, Paulinho, você não, não pode ser Se tiver com relação aí dentro, pode mais dentro aí Pedindo com o que nós temos, meu filho? Não, nós sabemos que nós te amamos Você é a razão de ser da nossa família, Paulinho Não, não pode ser, ah, um milagre Mãe, 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 mãe Meu docinho de coco Meu doce querido Paulinho Né, meu amor? Olha, olha, Paulinho, olha Dizem pra galera, Paulinho Dizem pra galera E como se slogan, Paulinho Somos amigos de todos Gostaram desse vídeo? Maneiro, né? Legal, é um vídeo de humor, de alegria E sempre protegendo os animaizinhos Que são a razão de ser De todos nós Não só seres humanos Mas de todos aqueles que admiram A arte de um passarinho lindo e maravilhoso Que é o nosso querido Paulinho E todas as aves do céu Um abraço pra vocês E até logo mais É tudo bom pra você também E pra senhora também E até logo mais